Os esportes de luta têm crescido cada dia a mais com o interesse de jovens e adultos em praticar uma atividade física completa. Os benefícios são incontáveis, mas se destacam a melhora na qualidade de vida, disciplina, autodefesa e determinação. Tem pessoas que querem ser competidores, outros treinam a função da saúde para desopilar e é isso que a gente busca como professor. Atender as diversidades e as intenções de cada aluno. A Sociedade Ginástica Novo Hamburgo possui um programa de ensino específico para oferecer à comunidade o melhor de cada arte marcial. E quem conduz e coordena os esportes de luta no clube é a Pajoba, empresa terceirizada que já está à frente deste projeto há 10 anos, tendo como carro-chefe o judô. Nós estamos aqui desde março. A equipe foi uma das primeiras equipes que surgiram aqui no Novo Hamburgo desde 1994 no ramo. A Pajoba surgiu há 10 anos a necessidade de divulgar o esporte, principalmente o judô, tanto no clube, aqui na ginástica, quanto nos bairros, atender projetos sociais. Porque a ginástica nos ofereceu uma estrutura boa, um projeto de trabalho excelente, se respira a luta aqui dentro, que é extremamente importante para quem faz luta. Além desta arte, também é possível praticar no clube do jiu-jitsu, boxe, muay thai e taekwondo. Disciplina, respeito, atividade física. Todos podem praticar judô. É um esporte bastante completo, trabalha muito coordenação motora, agilidade de raciocínio também, flexibilidade, lateralidade. Ajuda muito nas questões de mau comportamento das crianças, porque a gente tem uma base filosófica bem grande, então a gente trabalha disciplina, trabalha respeito. Benefícios do muay thai, além da parte psicológica, da parte da autoconfiança, que toda a arte marcial, que toda a luta traz, benefícios como queima calórica, como resistência física, aumento de elasticidade. O boxe é um esporte bem completo, ele ajuda muito no emagrecimento, na definição muscular. As pessoas procuram muito boxe para melhorar o condicionamento físico. E se tudo bem bacana, a gente tem conseguido alcançar isso aí. E acho que a galera tem ficado bem satisfeita mesmo com os resultados que tem atingido.